E aí, galerinha? Olá, pessoal! Do 5º ano, vamos começar nosso estudando de semana. Vamos lá para a página 9. Olha a página 9, pessoal. É o seguinte, pessoal, do 5º ano, 5º grade. Write the names. Lembra das páginas passadas que vocês aprenderam sobre os móveis da casa, os elétrons domésticos? Então, está aí para vocês. Então, vou fazer alguns para vocês. Primeiro ali, olha. O que será que é, hein, galera? Sofa. E do ladinho? Rug. Vou fazer mais um para vocês. O resto tem que fazer sozinhos. Cardboard. Aí está. Então, o resto agora, vocês olhem lá nas páginas anteriores, coloquem em inglês e sempre praticam de acordo com o que vocês aprenderam. Até nos outros vídeos tem eu falando de todos os móveis da casa, dos eletros domésticos, ok? Let's go to the page 10. Hello. Contain us here. Here we go on page 10. A segunda parte da aula de hoje é a página 10. Page 10. Let's go. Parts of the house, you know. Aí também, diferente dos móveis. Agora, a parte da casa. Perceba que tem uns espaços em branco para vocês escreverem. Por exemplo, o primeiro lá. Bedroom. E o segundo, hein, galerinha? Banheiro. Bathroom. Bathroom. Vou fazer mais um para vocês. E aquele outro será, hein? Não, acho que é a lavanderia. O terceiro é laundry room. O resto, dá um show de vocês lá. Olha as partes anteriores e coloca as partes da casa em inglês. Bye-bye. See you next week. Have a nice weekend. And you. What's your favorite part of your house? My favorite is my bedroom. Bye-bye. Bye-bye. Tchau.